Eu tô apaixonado, mas é de mentirinha Essa mulher é foda, ela tem que ser minha Fez um movimento que deixou o culpado louco O culpado também Que ela senta, encaixando, levanta e senta de novo Cê tá encaixando, cê tá encaixando Que ela senta, encaixando, levanta e senta de novo Cê tá encaixando, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá Levanta e senta de novo Cê tá encaixando, cê tá encaixando